Olá, eu sou a Janaína, você está no canal Nini Suas Letras, e hoje eu estou aqui para fazer um convite muito especial. E o convite está associado a este livrito aqui. Se você é novo por aqui, talvez você não saiba que eu criei o projeto Mingli, que é um projeto que consiste em ler obras clássicas que foram citadas no livro No Mundo dos Livros, escrito pelo leitor voraz José Mingli. E nós já estamos no terceiro ano de existência, vai ser a segunda leitura de 2019, e eu estou muito feliz por anunciar que a gente vai ler sim o Evangelho Segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Do autor, eu já li Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro muito incrível, inclusive eu fiz resenha no canal, vou deixar linkado aqui no box de informações, para quem tiver interesse de assistir. E vocês devem estar vendo aqui, já fiz várias marcações, comecei a fazer a divisão. Por quê? Diferente da maioria dos livros, aqui nós não temos uma divisão de capítulos sinalizada por números. E aí complica um pouquinho, não é mesmo? Só que tem blocos gigantescos, porque quem já leu alguma coisa do Saramago sabe que ele tem essa característica muito peculiar, que às vezes ele não marca parágrafo, às vezes ele faz um bloco grande, às vezes é um parágrafo em todo capítulo. E aqui, pelo que eu andei vendo, isso acontece em alguns momentos. Só que existe uma divisão, que é o que eu vou usar como parâmetro na hora de fazer o cronograma, que é esses inícios de parágrafos, estão vendo? Aqui, esses inícios. Deixa eu mostrar um outro que divide. Então, por exemplo, aqui encerra uma passagem, uma sequência, e aqui eu tenho esse início. Então, vai ser essa a marcação que eu vou utilizar para fazer o cronograma de O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos lendo os maias, a gente termina de ler no finalzinho de março, mas a minha intenção já é montar o grupo do Evangelho Segundo Jesus Cristo antes de começar março, porque aí eu monto o grupo uns cinco dias antes do mês terminar, e já envio o cronograma para que vocês possam se organizar, imprimir, quem quer imprimir, e a gente vai começar a ir esquentando para a leitura. Olha, nós vamos ler este livrito em dois meses, a gente vai ler em abril e maio. Janaína, mas ele nem é tão grande assim, vai, ele tem quatrocentas e poucas páginas, mas, pelo que eu já ouvi falar, não é uma obra tão simples, é uma obra que rende muitas discussões, então eu tenho optado por escolher um tempo maior de leitura para que a nossa leitura tenha mais qualidade, se é que vocês me entendem. A gente está fazendo isso com os maias, dois meses para lê-lo, e eu acho que está funcionando muito bem a gente ter um tempo maior de leitura para cada passagem, e um tempo maior de discussão também. Então serão dois meses dedicados a esta belezinha. Lembrando que as discussões são todas realizadas no WhatsApp, eu crio um grupo, e a gente costuma comentar, em sua grande maioria, através de áudios, mas podem enviar também mensagens de texto, porque por áudio é mais dinâmico. Então a gente comenta, sinaliza embaixo, por exemplo, áudio sobre o capítulo tal. Fica uma coisa bem organizada. Se você, por exemplo, quiser ler e não quiser fazer parte do grupo, não tem problema. Você pode também participar usando a hashtag Projeto Minga. Então quando você for comentar alguma coisa no Instagram, você marca essa hashtag, pode me marcar, porque eu assisto, porque eu curto, eu vejo tudo o que vocês postam. Então também é uma forma de realizar a leitura, não tem problema não querer participar do grupo. Mas eu adoraria, porque no grupo é aquela discussão diária, é aquele mergulho, e é maravilhoso. A gente sempre aprende muito com os comentários do outro. Às vezes a gente deixa passar alguma coisa, a pessoa vem e sinaliza. Você fala, poxa, não pensei nisso. Então é uma troca tão incrível. E se você nunca participou, fica o convite. Então se você quiser fazer parte, deixa pra mim o seu contato de WhatsApp, não aqui no box de informações. Manda por e-mail, ninesuasletras, arroba hotmail.com, ou envia no direct no Instagram, no Facebook, enfim, é só porque aqui fica muito exposto e eu acho que não é legal. Qualquer dúvida que você tiver sobre o projeto, pode deixar aqui embaixo também, que vai ser um prazer respondê-lo, ou respondê-la. E aí já temos aqui na capa, uma premiação muito imponente, que é o Prêmio Nobel. Eu acho que vai ser uma leitura maravilhosa, se você já leu, me conta, se você tem vontade de ler. Inclusive, se você quiser comprar pra fazer a leitura com a gente, eu vou deixar o link de compras aqui no box de informações. Lembrando que quando você compra, usando o link do nosso canal, você ajuda a unir suas letras com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. Você pode também se tornar nosso padrinho. A partir de um real por mês, você já contribui pra criar esse projeto, se mantenha vivo por mais tempo. Então, muito obrigada a todos vocês que ajudam o canal. Então, assim, qualquer quantia é muito, muito bem-vinda. Se você gostou da ideia, não esquece de clicar em gostei, comenta, compartilha com os amigos que gostam de clássicos, que gostam de Saramago, que você acha que vão gostar de fazer a leitura com a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!